Oi, eu sou Marília, bem-vindos de volta ao canal Mordida Perfeita. Hoje eu vou fazer a torta de nozes de caramelo salgado. Essa torta é uma história de superação na minha vida, porque o que eu já queimei de caramelo, só no Bake Off, foram três vezes. E agora eu acho que eu peguei o jeito. Vamos ver como eu faço? A receita original não leva flor de sal, mas eu acho que eu deixei uma coisa que já era maravilhosa melhor ainda. Pra começar, eu vou peneirar aqui a farinha de trigo, o açúcar e o sal. É uma pitada generosa. Dou uma mexidinha e aí vou lá na geladeira pegar minha manteiga que tá cortada em pulvos e tem que tá bem gelada. E é isso que deixa a massa bem crocante no final. E aí na mão, gente, demora um pouquinho mais do que na batedeira, mas é só isso. Com a ponta dos dedos, você vai apertando os cubos de manteiga junto com a farinha. É como se a farinha estivesse aqui pra proteger a manteiga do calor das minhas mãos. Agora, eu abro uma covinha aqui no centro e vou jogar um ovo no meio. E começa daí do centro pra periferia, agregando a massa ao ovo. Já começamos a incorporar. Agora a gente quer juntar. Tá quase, ó lá. Pronto. Faz uma bolinha. Agora, eu vou abrir a minha massa. Pra isso eu vou usar esse antiderrapante e vira essa folha. Põe a nossa bolinha de torta molinha, acabei de fazer, tá? E outro plástico em cima. E vem com este ícone da cozinha, que é o rolo de macarrão. Se você não tiver, pode usar uma garrafa de vinho. Bem lavadinha, sem o rótulo ou de cerveja. E eu quero chegar nos 4 milímetros. Já chegou. Muito bem. Então eu vou pegar uma assadeira, ó. É daquelas baixinhas, mas mesmo se ela fosse alta. Vou virar de ponta cabeça. Vai encaixar aqui. E a massa ficar bem retinha. Vou pôr ela assim. Vai ficar todinha apoiada, tá vendo? E vou levar assim pra geladeira pelo menos por meia hora. Pode até fazer de um dia pro outro. Passada meia hora, vou tirar minha massa da geladeira. Eu escolhi essas forminhas, bem gracinha, olha. Toda caneladinha, mas pode usar qualquer forminha de empada. Pode fazer numa forma grande, tá? Essa torta é super versátil. Vou marcar aqui o tamanho e corto com a própria forminha. Separa aqui a minha estrelinha de massa. E encaixo do triangulinho no triangulinho. E com muito jeitinho, abaixo o fundo. E aí vamos pressionando contra as laterais. Ela vai subindo, ó que amor. E é bom trabalhar rápido, porque o calor da mão vai derretendo. É muita manteiga. Ela vai ficando mole. Por isso que depois de modelar aqui, a gente vai pôr de novo na acedeira e vai levar pra geladeira. Enquanto ela tá na geladeira, mais 10 minutinhos, aproveita pra dar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Mordida Perfeita. Eu vou lá curtir rapidinho. Vou lá pegar minhas forminhas que já estão na geladeira há uns 10 minutos. E agora eu vou fazer furinhos no fundo, pra que ela não enche e dê espaço pro meu deixeiro. Prontinho, ó. Todas bem furadinhas no fundo. Forno. 190 graus por uns 15 minutos, porque a forminha é bem pequena, vai rapidinho. Agora nós vamos fazer uma calda de caramelo salgado. Nós vamos começar despejando 1 terço da quantidade do açúcar. E esperar ele derreter. Enquanto isso, eu já vou colocar aqui. 1 xícara de creme de leite fresco. E 2 colheres de sopa de glucose de milho. Numa leiteira que vai ao fogo. Ainda rola um pouquinho de tédio, porque no começo não acontece nada. O que eu quero que aconteça? Quando eu levantar aqui, eu quero que todo mundo escorregue pro canto. Vamos ver. Escorregando. Aí depois, quando esse terço derrete, aí a coisa vai um pouquinho mais rápido. Ânimo, gente. Não pode não. Tô feliz. Por enquanto tá tudo nos conformes, ó. Quase tudo derretido na minha primeira porção. Sem mudar de cor. Eu não quero assim que escureça muito ainda. Já vou jogar segundo terço. Nesse momento, eu gosto de já ir aquecendo o meu creme de leite fresco com a glucose. Bem baixinho. Vou jogar o restinho do meu açúcar bem ali onde tá o outro. Um caramelo mais escuro. Joguei lá pra esfriar. Agora vou dar uma mexidinha, porque tá querendo escurecer. Vai mais devagarinho, só um pouquinho. Medo de tirar os óleos, mas eu vou ter que ir lá pegar o meu creme. Esse ponto já tá bem bom pra mim. Então, desliguei. Tá lindo. Mais um pontinho, um tom. Gente, vou jogar o creme de leite fresco. É uma loucura o que vai acontecer agora. Se prepara, não pira. Eu já vou adicionar aqui uma colher de chá de flor de sal. Pra dar um toque assim de caramelo salgado. Vou desligar. E aí, pra parar o cozimento, né, pra ele não queimar, eu vou jogar aqui. E aí, colocar delicadamente, todo mundo cuidado. Pronto. Tá tão quente assim. Já deu tempo das minhas sortinhas, eu vou tirá-las do forno. Aí espere esfriar um pouquinho pra desenformar. Já esfriou um pouquinho, olha só como é fácil desenformar, gente. Não precisa de prática nem habilidade. Simplesmente você tira as suas casquinhas de maravilha da forma. E no recheio dessa tortinha, além do caramelo, vão as nozes. E nós vamos picar de forma irregular, assim. Eu gosto de deixar uns maiores, outros menores. Pronto, tô satisfeita. Meus pedacinhos irregulares de nozes. E agora, vou pegar um bolzinho, colocar todas as nozes aqui. E o caramelo. E vamos misturar as nozes. Nem parece delícia. Quando você vê que todas as nozes estão encostadinhas no caramelo, tá na hora de montar. Então, com duas colherinhas, pega lá as nozes, cheias de caramelo, e despeja dentro da tortinha. Uma colher ajuda a tirar da outra. Um pouquinho mais. Oba! Chegou a melhor parte. Provar! Perfeita! E aí E aí E aí E aí E aí